Foi aqui nesse cruzamento da avenida Dom Emanuel, a principal avenida de Senador Canedo, que terminou essa ocorrência que começou na Vila Galvão, um bairro aqui da cidade que fica a próxima divisa com Goiânia. De acordo com a versão da Polícia Militar, esse carro branco teria sido roubado na Vila Galvão. A notícia do roubo teria sido repassada para todas as viaturas e policiais que estavam trabalhando. Quando os PMs passavam aqui pelo Conjunto Sabiá, que é um bairro que fica aqui na parte de baixo, o carro teria sido avistado. Na versão da PM, teria começado uma reação dos ocupantes do veículo. Teria havido troca de tiros. Exatamente aqui no cruzamento, o menor que estava como passageiro do veículo foi atingido e morreu exatamente aqui nesse local, na calçada do posto de combustíveis. O motorista do veículo, que seria o Tiago, o homem que, segundo a família, seria refém do menor, foi baleado e levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento aqui de Senador Canedo, onde morreu logo em seguida. Aqui no local, a Polícia Militar manteve toda essa área cercada e, segundo a versão da polícia, os dois foram baleados ao reagirem a essa abordagem policial. Só que o vídeo, gravado ali do outro lado da avenida, acabou colocando em xeque a versão contada pelos militares. É possível ver uma pessoa morta na calçada do posto de combustíveis. O vídeo mostra ainda uma sequência de tiros disparados por um homem que estava no Gol Branco. O que nós temos aqui é simplesmente a situação do policial ter falado que, no momento da abordagem, eles foram recebidos com tiros. Então, eles revidaram e aí é uma situação que a perícia vai analisar.